Muito obrigada, senhora presidente, senadora Ângela Portela, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, semana passada tive a alegria de participar de uma das solenidades organizadas pelo governo federal das mais emocionantes que já participei. Uma solenidade que realizou-se no Museu da República, aqui em Brasília. E girou em torno da comemoração dos 10 anos do programa Bolsa Família, que é um programa considerado o maior programa de inclusão social do mundo. E eu aqui não estou fazendo, não estou aqui falando nada que não corresponda à realidade. Tenho andado em alguns eventos internacionais e tenho sido muito questionado a respeito do programa Bolsa Família, que é citado como exemplo não só pelo Brasil, mas por vários países do mundo que estão procurando adotar modelo semelhante. Um programa, sem dúvida nenhuma, importante para um número significativo de famílias brasileiras. Do evento participou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é um dos maiores responsáveis, aliás, foi em seu governo que o programa iniciou o seu funcionamento. Os números que lá foram mostrados e que estão publicados, não só nas páginas oficiais do governo federal, mas publicados em diversos livros, em diversos sites, eles mostram e eles traduzem aquilo que eu aqui estou procurando falar, a importância deste programa para o nosso país e para as famílias brasileiras. Atualmente, o programa atinge em torno de 13,8 milhões de famílias. E nesse período de 10 anos, retirou da extrema pobreza 36 milhões de pessoas. O governo, somente neste ano, investirá no programa em torno de 24 bilhões de reais, o que corresponde a menos de 0,5%, ou seja, 0,46% do PIB brasileiro. Estudos divulgados pelo IPEA estimam que, nesses 10 anos do programa Família, de 2003 a 2013, houve uma redução da extrema pobreza em 89%, ou seja, 36 milhões de pessoas que foram retiradas da linha da extrema pobreza representam em torno de 89% de diminuição da pobreza no nosso país. E, na condição, senhora presidente, de senadora e de quem ocupa a Procuradoria da Mulher aqui no Senado Federal, tratando deste assunto que eu já tratei da tribuna, eu quero, nesse momento, destacar um fato que considero da mais extrema importância e que foi muito destacado no evento ocorrido semana passada, comemorativo aos 10 anos do Bolsa Família. Mas foi muito destacado, principalmente nas falas do presidente Lula e da presidenta Dilma, que diz respeito à questão da participação da mulher no programa Bolsa Família. Disse a presidenta Dilma que o programa foi e tem sido fundamental na construção do poder feminino. E nós todos temos, nós todas e todos temos plena concordância com isso, basta também que se analisem os dados. 93% dos titulares dos cartões do Bolsa Família são mulheres, senadora Ângela Portela. 93% que, com isso, ganham força e autonomia nas suas casas e também no espaço público. No livro Programa Bolsa Família, uma década de inclusão e cidadania, organizada pela ministra Tereza Campelo e o presidente do IPEA, Marcelo Neri, ressalta-se que a prioridade do pagamento dado para a mulher proporcionou o empoderamento feminino em espaços públicos e privados. A publicação dedicou um capítulo para o estudo dos pesquisadores Valquíria Leão e Alessandro Pinzani, no qual se verificou que a condição da mulher como titular do programa tem garantido a elas, de fato, uma maior autonomia, dignidade e respeito na sociedade. Além disso, as mulheres mudaram a visão que elas tinham sobre a sua própria vida. Os pesquisadores fizeram entrevistas em áreas rurais ou em pequenas cidades do interior, por entender que sua situação se diferencia, e muito, daqueles que passam dificuldade, mas que vivem nos grandes centros urbanos, que já foram também objetos de muitas pesquisas e de muitos estudos. Foram pesquisados, por exemplo, regiões como o Alto Sertão de Alagoas, a zona litorânea também do estado do Alagoas, o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e algumas localidades do interior do Piauí e do Maranhão, por exemplo, além de bairros muito pobres das periferias de São Luís e do Recife. E a pesquisa diz que a quase totalidade das mulheres que foram entrevistadas afirmam ser melhor que o cartão esteja em seu nome do que no nome do marido. E a justificativa foi, quase sempre, de que a mulher cuida melhor do dinheiro, sabe mais do que a família precisa, além de ser capaz de fazer compras mais econômicas. Entre suas conclusões, a pesquisa revela que, em graus diversos e iniciais, pode-se dizer que o Brasil dá os primeiros passos rumo à construção de uma cidadania mais... E eu já concluo, senadora Ângela, o caminho, certamente, e nós temos a certeza disso, ainda é muito longo e será, como tem sido, muito penoso, pois ainda há carência de políticas culturais específicas voltadas à libertação das mulheres e dos homens pobres dos estereótipos e preconceitos seculares que pesam sobre as suas vidas, que pesam sobre a sociedade no mundo todo e no Brasil. Não tem sido diferente. No caso das mulheres, houve a libertação da ditadura da miséria e do controle masculino familiar amplo sobre os seus destinos, permitindo a elas, assim, um mínimo de programação da própria vida. E, nessa medida, o começo da autonomização de sua vida e do poder dela, poder feminino, sobre a sua família. Portanto, senhora presidente, o Bolsa Família e a decisão sobre a prioridade que o programa dá às mulheres com o cartão, 93% do cartão em nome de mulheres, tem sido um importante instrumento na luta pela emancipação em diversas áreas da sociedade. E, embora eu repita aqui, o caminho seja longo, nós podemos acreditar num futuro melhor para a nossa sociedade e num futuro melhor para as mulheres brasileiras. Muito obrigada, senhora presidente.